Fala pescadores, diamante da pesca, hoje é dia 9 de janeiro do ano de 2024, tem que me adaptar a data, como muitos sabem aí, de data sou um pouquinho devagar, mas aos poucos a gente vai se acostumando. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês que nos assiste aí diariamente e acompanha aí a nossa saga da luta pela sobrevivência. Hoje, pessoal, como vocês podem ver, o vento está bem tranquilo, mata calmo, condições perfeitas aí para que a gente venha fazer uma grande pescaria. Hoje a gente trouxe aqui o nosso amigo Nau, do Nau Dabreu, né, para poder fazer as pescas sub aí. A gente também colocou o Agropor na cabeça dele aí, para que ele venha fazer umas imagens subaquáticas, né, para vocês terem um conteúdo melhor, como muitos aí pegam. E é isso, pessoal, se você gosta de pesca profissional, pesca raiz, pesca centenária, né, pessoal, milenar, né, seja bem-vindo ao canal Guerreiro do Mar. Aqui você vê a vida do pescador exatamente como ela é. E desde já, é, penso que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, que é muito importante para que você não venha a perder os nossos capítulos, né, dessa, dessa vida, da nossa vida real. E também eu peço que você deixe o seu like, pessoal, deixe o seu like aí, você vai estar ajudando aí ao desenvolvimento do nosso canal, beleza? E é isso, a gente vai agora navegar sete quilômetros na costa, o nosso amigo do lado da Rata, já está pescando lá embaixo já, e depois, na sequência, a gente mostra aí o lado do canal da prevenção. E já foi lá para o ponto lá, já está ali, já embaixo, quando ele subir, quando estiver vindo com o peixe aí, a gente dá só para sentar vocês, beleza? E é isso, pessoal, o sedário é esse, sinta-se no clima, e vamos que vamos, pessoal, se Deus quiser eu lhe prometo. Valeu, pessoal! E aí, galera, depois de marromenar uns 10 minutinhos, peraí, peraí, para laçar daqui, depois de uns 10 minutinhos aí o Naldão aí, conseguiu capturar aí o Camarupim, galera. E aí, Naldão, eu quero quantos? Idel! Calma aí, acompanhante aí dos guerreiros do mal, o homem disse que não abre nem para o trem para assistir, é agora que vai mesmo. Um abraço, meu amigo, Rai. Agora, capturemos aqui esse, né? O Jornal está usando a câmera ali, cadê o Naldão? Pega a câmera aí, deixa eu ver aí. Aí, agora o Pó está entrando em ação. Um tiro aí para o Idel, um tiro para o Idel. Você vai, Anod. Não valeu. Deu. Tchau, tchau. Como vocês verem aí, galera O Naldo capturou o Raul Baluzão aí Show demais de subaquática aí E ele vem subindo agora Pra superfície com o bichão Já tá na superfície dele, agora ele vai entregar a gente O Naldo falou que o carro tá ali Bota a cordinha na bocadeira Porque tu tá apoiado A cordinha aqui na bocadeira Porque esse aqui é peixe traiçoeiro Que é peixe que ninguém ainda confia muito não Porque ele Ele tá feliz Ele tá feliz É que ele não precisa de avião não Ele tá feliz Ele tá feliz Ele tá muito feliz Porque no dia que ele veio a água não era legal Pra pescar sub E hoje tá sendo Aí ele tá feliz É o direito dele né pessoal Todos nós temos o nosso dia Bora Mateus Mateus de Magiolânia Agora cuidam Tamo aqui pessoal Tamo aqui já Fazendo a pescaria já Dois não Dois não Dois não Dois não Turou um galinho Do alto ali ó Galinha Mais ou menos de Mais ou menos de quilo Quilo e meio Vamos trazer tu pra cá Ó Diego Pescador Amador Não tá aí tu pra cá Viu? Eu queria voltar sem nada Não Acho que não tava muito bom Não tá Agora tirado Viu Diego Pescador Amador Não tá aí tu pra cá Tá pegado Aí ó galo Galo Aqui não é um galo não É um pinto Isso é ruim Tarradinho Lá pra quem pegou os granadões Tá pegando os fios Aí ó A beleza desse peixe aí pessoal Isso é tão gostoso Que você nem imagina Isso aqui frito Isso aqui fritinho A gente já sabe que é cada um Galera O generalão tá até Eu vou procurando Eu vou procurar A gente já sabe que Que você tá defendendo Dando art Trong No Seis equ guitars O que é que é uma coisa que eu vou fazer? Tem um verro pirava Tem um verro pirazinha Ele traz aí Tem um verro pirazinha Tem aqui o Valbalo, o Cacamarupim Os fãs do Nauda aí, pessoal Hoje vai ter um imagem Sub aí, que o Nauda aí tá Tá com a câmera aí a todo vapor Nada aí conseguiu capturar outro Cacamarupim Tá não Porque tem água dentro Tem que chugar todinho Puxando aí, pessoal A gente tá Vaza, puxa, puxa A gente tá relatando aqui, pessoal Porque a câmera tá com um pouquinho de adentro Aí ela tá embaçando Tá pertinho aí, ela tá lá Aí Chega mais próximo aqui eu mostro pra vocês Capturou aí uma raia Aí, ela é subindo ali, pessoal Tá não Bem descarregou, não, ela É, Nauda, acho que ela bem descarregou, mano Calma aí Ela tá com 50% da bateria Ela tá bom, não Mas tá bom, tá ótimo É, Nauda, é a cara do meu amigo Fabrício Aí, pessoal Pessoal, pelo amor de Deus, pessoal A raia aqui Agora A raia aqui é um peixe comercial Como qualquer outro, pessoal É isso aí, viu É isso aí, viu Vai, sim Vai, Zé Ribeiro Aí, Zé Ribeiro Já se vai aprender contigo, Zé Ribeiro 15kg, pessoal, mais ou menos A raia verde A raia da boa São Zadeço Vamos seguindo aqui Vamos seguindo Eu vou ajudar o menino aqui Terminar de capturar ela Valeu Valeu E aí, Zé Ribeiro Pela hora de se apertar o botão Veio de caminho, ué O Naudão vem aqui, ué Vai se apagou Vai se apagou o nosso Relógio Olha que isso é gigante Grandona, né, da láia Grandona, né, da láia Grandona, da láia Grandona, da láia É grande, é Segundo o nada aí, pessoal Segundo o nada aí, pessoal A raia é grande É, deve fazer Como é, não, corre, como é Ó, que simples Olha aí, pessoal A raia subindo aí, ó Só a raia aqui É um peixe muito apreciado Porque tem algumas pessoas Que criticam a gente Porque a gente pesca a raia, pessoal A raia aqui, pessoal É um peixe muito valorizado A gente vende aqui O atravessador Que no caso é o marchante, né A gente vende 10 reais Chega na mão do consumidor De final De 20 reais o quilo, pessoal Sem contar que no restaurante Aqui, principalmente Aqui na região Nordeste Quem é nordestino sabe Que a raia aí é muito apreciada No restaurante aí Como moqueca Aí, olha o tamanho dela aí Como moqueca Ela vem de rabo, amor Por isso que eu não sou bom Pronto É um peixe muito apreciado 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 E aí Vai É o dó, né, pessoal Maior que a outra aqui É maior Dá um auxílio aqui Uma segunda, né Minha largura Agora a gente vai tirar o ferrão, né E depois colocar ele em cima, pessoal Esse zadeza aí tá rendendo, tá rendendo Valeu, pessoal Dá só uma organizadazinha aqui Deixa eu afastar pra ali Aí, ó Saiu do Saiu do bichinho Vai Bota aí a tapioca Bota aí a tapioca em cima Aí, o tamanho Opa, essa é uma coisa Vamos tirar o ferrão dela agora, pessoal Quem não sabe o ferrão é a defesa dela, pessoal Isso aqui é a defesa dela, pessoal Olha aí É o ferrão aqui, ó Isso aqui é a arma principal dela Isso aqui, meu irmão Isso aqui pega na... Isso aqui pega no ser humano Isso aqui dá um prejuízo grande Porque ele é bem fácil de penetrar E passar aí já Ele já tem umas travas aqui É porque ele tá meio escuro Não dá pra mostrar Mas quando eu limpar ele Se eu conseguir limpar ele aqui Pra tirar essa sujeira aqui Que ele fica bem branquinho Aí eu mostro pra vocês E é isso Suído bem, ó Pras carinha Então é isso, meus amigos A gente vai aqui caminhando no rumo de casa Hoje quem vai comandando a larinha sou eu Já se uma tirou um tempinho ali pra limpar as arraias Eu limpei uma arraia Num camurupim Duas arraias e um camurupim Aí eu já se uma limpou um arraio Um camurupim Tem ali um robalo ali A outra tá ali pendurada E vamos aqui, pessoal Ah, é quase quatro horas da tarde O vento tá bem bom de navegar Um vento bem gostoso aí da gente Navegar Já se uma tá aqui, ó Descansando Hoje aqui o achicha da vez aqui Foi cidadão aqui Nada abriu Nada abriu Pegou, foi tudo Falei, mano Só é com um pouquinho de sono Ele tá pegando aqui o mal de todo mundo Que vem com a gente aqui Só o sono Já o sub Luiz Correto e aí Meu amigo Reis Falou, Jão Não limpou aí não Aqui tá Fernando de Barulho A gente vai deixar agora uns abraços aqui, tá, pessoal Desde aí a gente perde a compreensão de vocês, tá Por virtude ainda Não consegui citar o nome de todos, né Até porque, como eu sempre falo É praticamente impossível Mas a gente vai se pirando Se virando como pode, né Deixa eu aluzar aqui pro meu amigo Ademir Alô Ademir Lá de Luiziana, Goiás Valeu Ademir Um aluzão aqui também pro Jussa Jussa de São Paulo Um aluzão aqui também pro Como é o nome do Das O Hamilton E a Ivone Lá de Salvador, Bahia E o Jacimar vai deixar um alô pro Ronaldo Fernandes Fernandes De Natal Valeu, garoto Do lado de Natal no Rio Grande do Norte Muito obrigado aí, pessoal A cada um de vocês, né Que nos assiste sempre Lá em Terra Firme Quando a gente estiver chegando lá Eu mostro mais detalhes lá pra vocês Beleza? Valeu, pessoal O Nadal vai aí Esse peixão vai aqui Bom, galera Depois de duas horas e meia De navegação Graças ao nosso bom Deus A gente fez uma chegada Bem tranquila, pessoal Pra hoje aí Como vocês estão vendo A maré tá um pouquinho alta Lembrando que ela já tá de vazante Já, pessoal Ela vai secar aí Até uns Cem metros aí Depois Seis horas depois Ela retorna pra cá De novo E isso acontece duas vezes no dia, pessoal Só deixar aqui Um alôzão pro Amaury De Ita Acho que é Itatuba Minas Gerais Itatuba Eu acho que é Minas Gerais Alô, Amaury Se eu não tiver falado O nome da sua cidade Meu amigo Que você me perdoe Então foi isso, pessoal Tá aqui A galera tá toda aqui em peso Tá aqui O nosso amigo aqui Pescador com arrolo Tá aqui o meu amigo Lá de Crateus É o Carlos E a sua esposa Chama a esposa aqui A mulher veio Eles vieram lá de Crateus, pessoal Vem aqui o trabalho A gente de perto, né Era uma vontade deles De conhecer O nosso trabalho E a gente tem a maior satisfação E a honra, né De mostrar isso pra eles Como pra todos aqueles, né Que se Sai das suas casas Pra vir Aqui assistir os nossos Assistir os vídeos Né E acompanhar a nossa rotina Aqui de perto Beleza Aqui a negociação aqui Em tempo real Pessoal Como é o nome do teu amigo lá, Catia? Como é? O Jair é da banana Aí, Jair O Jair é do mar Já tinha demorado Tá aqui o meu amigo aqui Lourinho, né Alusão pra sua esposa A Dona Eliette E um abração também Pra sua filha A Rai Silva E a... E o Antônio, né E o Antônio, né Lá do que eu tu vejo Né, né E o Neguinho Alô Neguinho Então é isso, galera Aqui, ó Doze beijos O Pirazinho aqui Pessoal aqui O meu amigo aqui Já comprou já O Robalo Pro Galo A Tinha ali Também já pegou Comorupinha ali E é isso, pessoal E é isso Aqui O negócio aqui É Enrocar O Nardo vai deixar Um abração aqui Pro colega dele Aqui Um abração também Aqui pro Lauro Farias Que é lá de Salvador, Bahia Alô, Lauro Farias E um alusão também Pro Edvan Do entrocamento Eu tô esquecendo aqui O complemento Mas é lá da Bahia também Valô Edvan do entrocamento Obrigado aí Pra assistir os nossos vídeos Meu amigo Enquanto isso O nosso amigo Catinha Que tá limpando aqui O Camorupinha Tirando aqui a escama, né Pessoal Ela só O último vídeo Que a gente postou aí Que a gente tava limpando Aqui uns peixes na jangada Antes da gente limpar o peixe Pessoal A gente coloca uma água A gente limpa, né A tábua da jangada Além dela já ter passado o dia Dentro do mar A gente ainda coloca ainda O Da lava, né E depois é que a gente Põe o peixe Em cima da jangada E até hoje, galera A gente nunca recebeu Nenhum tipo de reclamação Lembrando que é compreensivo, né O comentário de cada um de vocês Que tem alguns Que não entendem Mas é assim mesmo, pessoal A gente mostra aqui A realidade E assim a gente vai levando Agradeço a compreensão De todos, né Enquanto o Catinha A gente põe aqui Tirando aqui A guerra do Camorupinha É o Catinhazinho Invocado Invocado É o Catinhazinho Então é isso, pessoal A gente vai aqui Finalizando o vídeo de hoje Os Camorupinha aqui A gente ativa as escamas já Agora a gente vai Dar uma lavada ali Na água do mar E levar pro Pro consumidor Pro atravessador Que no caso A gente chama aqui De marchante, pessoal E mostrar o meu amigo aqui Alex Pacheco Que agora É mergulhador Viu, Marcelo Pescador? Se tu não sabe O Pacheco aqui Aqui tá aqui a prova Olha não, Pacheco Aí, Marcelo Tu disse que eu não matava nada Nem mariquita Tá aqui, ó Um rabaluzinho De hoje e de ontem Foi desse tamanho também, viu Olha, e aí Já vendeu aqui Já vendeu Serra e as outras coisas, viu O homem não atira mais Em pedra mais não, viu Viu, Marcelo O homem agora só Só dá no No roubalo agora Beleza? Será que é fake de mim, Marcelo? Não é fake não, Marcelo É sério mesmo Foi ele mesmo A gente vinha chegando ali E o cara Deixa um abraçante Teu amigo aí Lá de São Paulo Meu amigo Antônio Arandi Você é meu E o boi não anda Valeu, meu amigo Então é isso Deixa um abração aqui Pro meu amigo Edberto Lá da Calcaia Valeu, Edberto Obrigado aí Pra assistir os nossos vídeos Meu amigo Tava devendo ser o alô Mas hoje deu certo Beleza? O roubalo já tá sendo limpo E deixa um abração Aqui pra esse casal aqui Com o filho dele A esposa dele É o meu amigo Demostra Demostra Se eu tiver falado errado Ainda bem que ele tá aqui Na minha presença Ele que me perdoa É o Berlado E a sua esposa é Jamil Obrigado aí Por a presença de vocês Na próxima aí Vai ser mais completa Durante o movimento Da venda do peixe Como a gente tinha combinado Pessoal Mas chegou um pouquinho Atrasado Mas não deixou de participar Do vídeo não Beleza? E agradecer Valeu mesmo Então é isso Não se esqueça De compartilhar o vídeo Deixar o like Ativar quem tá se inscrevendo Agora ativar o sininho De notificação Pra você ficar por dentro Dessa saga Um forte abraço A todos Fiquem com Deus Pessoal E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Valeu Dá um 12 quilos e meio Pra três quilos aí É Valeu galera É Merecer profissional Ropo Vou tirar uma piada Dezinho na minha mão Pelo roupa paterna Oi